Bom dia grupo, nesse clima de música, esse pubzinho rolando aqui, muito bom, um sertanejozão muito top. Estamos aqui no Hanover, um rodízio de fundir. Se você viu o rodízio de fundir, que a gente foi lá em Gramado, assim que eu voltei de Gramado, eu entrei em contato com o Hanover, porque eu queria mostrar um rodízio de fundir de São Paulo, esse lugar maravilhoso aqui, que tem fundir de pizza, moleque. Pelo amor de Deus, eu fiquei chocado com isso. Eu não entendi direito, eu fiquei um pouco confuso, será que tem esse fundir de pizza mesmo? Vamos ver se a gente vai provar isso daqui. Vi que tem fundir de leite ninho, fundir de chocolate, doce de leite. E aqui tem umas músicas altas aqui na frente, ó. Ali tem um estabelecimento que rola um som bem alto, que é meio pubzão, é uma rua bem badalada aqui. E eles construíram esse estabelecimento lindo, cara. Uma casa maravilhosa, o teto, tudo europeu. Você olha pra cá, você se sente rei e rainha. Acho maneiro isso daí pra caramba, muito diferente, mano. Mais um restaurante romântico pra nossa conta. Estamos aqui eu e a gata. Temos um menu especial pra gente, que é o que a gente pode pedir na questão da parceria. Isso é muito legal, mano. Comenta mais lugares que você quer que a gente vá e se rola a parceria nesses lugares. É muito maravilhoso. Porém, peguei o cardápio tradicional da casa pra você poder saber qual que é o valor de tudo que a gente tá comendo. Quanto custa. Mas é um lugar muito gostoso. O cara do violino tocando ali, umas musiquinhas muito modernas. Ao mesmo tempo ele toca umas antigas muito top. Tô ansioso aqui. Vamos ver o cardápio. É, rapaziada, o cardápiozão aqui, ó. Hanover Tatuapé. Você chega aqui, ó, no ato 1, você pega um antepastos, vinho quente, taça de espumante. A gente, no caso, pegou um antepastos aqui, 20 reais. Aqui um tartiflete, que é pra você flertar com a tua gata, entendeu? Tartiflete. Aí aqui, batata gratinada com bacon. Aí no ato 2, mano. Ele é tipo peça de teatro, o cardápio. Legal pra caraca. Você pode pedir rodízio de fundi ou alacarte. O rodízio de fundi sai por 148,80. Sensacional. E um alacartizão servem duas pessoas. Você pode pedir um dos alacartes aqui, caso você queira só um queijo ou só uma carne. Rodízio de fundi. Se você escolher o rodízio, escolhe aqui, ó. Salada, queijo, seleção de carne. E aqui os dois. Leite e ninho, chocolate ao leite e dois de leite. Caso você tá precisando reacender o fogo do relacionamento, mano. Venha pra um fundi, que o fogo tá no talo. E rolando um Titanic, hein, gata. Gostou, né? Aí aqui o fundizão de queijo já chegou, mano. Tá nervoso. E uma sequência de pão. Goiaba, batata, salada. E aqui um frango, filé mignon e uma picanha suína, se eu não me engano. Porém, eu amei o fogo, mano. Tem que... Pode crer. Aí, uma das paradas que eu achei maneira é que eles servem o... Eles servem o cardápiozinho fundi de carne em nossos molhos. E aqui tem a numeração, mano, de cada molho. Sete, seis, cinco, quatro. Ó, você vai girando aqui, mano. Aquela mesa giratória que da hora, mano. Com essas músicas românticas, esse momento maravilhoso. O fogo, a chama acesa do meu lado, estourando. Uma delícia de explosões, de emoções e sensações. Muito bom. Qual que é a parada? Você enche o óleo cheio de carne, mano. A dica pra você que vem no fundi, mano. Foca na carne. Frango você come em casa. Agora vamos experimentar o queijinho, mano. O fundi, eu gosto de falar sobre a qualidade do queijo e a qualidade do doce. Porque carne não tem como muito serrar, que é filé mignon. Mas o queijo tem como serrar muito. O queijo dá pra você perceber que é um ementalzinho. Um clássico, bem gostoso. Parece o tempero que eu usei no churrasco grego. Se você não viu esse vídeo, churrasco grego caseiro, mano. Já deixei o óleo todo lotado, mano, de carne pra não deixar ela colocar frango. Era uma linguessinha. Uma das coisas que eu gosto muito de começar a colocar em fundi são goiabada, mano. Goiabada com queijo é muito bom. Não lembro de ter nunca comido isso aqui. Ó, as carnezinhas saindo tudo ao ponto, mano. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Eu gosto dessa maneira. Vamos experimentar os molhos deles, que tem milhares. Alguém colocou frango aqui, não tá pronto o frango. Eu aprendi no último vídeo de fundi que você não coloca o palito direto na boca. Você coloca no prato. Hã? Recipimenta com bacon aqui, mano. Que delicinha. Vamos experimentar mais um molhinho. O Dio, vamos experimentar esse... Uh, não tem cara de ser bom não, hein, mano. É verde. Como não? Verde é bom. Deve ser só. Mais ou menos, mano. Cara, gostei muito do queijo deles. Rapaziada, consegui agora três velas. Estamos dando o nosso máximo aqui pra ter uma boa iluminação. Que tá muito bom. É um clima romântico. Eu gosto desses restaurantes que a música é baixinha. Tem um violino tocando. Várias velas. Perigo à frente. Porque tá ligado, né? A gente já tem... Já é um casal quente. Aí muita vela assim fica feroz, cara. Pode queimar a casa toda. O bom das velas é que você pode deixar dando uma aquecidinha aqui, ó, a carne. Tô brincando. Vamos experimentar mais alguma... Algum tempero. Vamos experimentar esse chutney de banana, mano. Vamos ver isso daqui. Moleque, é um bananão. Você que é da gastronomia, me perdoa falar os nomes errados, tá bom? Vou confessar um negócio pra vocês. Não combina muito. A banana ficou muito mais doce e a carne perde até um pouco do seu sabor. A banana é muito gostosa mesmo. Porém, eu colocaria no doce. Cara, os molhos são muito gostosos. É que só tem uns que não combinam muito com carne. Por exemplo, esse chutney de banana, eu não gostei muito. Mas sabe o que eu acho? Os da banana são pra combinar com o porco. Porque o porco combina com coisa doce, né? Galera, acabei de aprender aqui sobre gastronomia, que eu tô misturando de banana com comida errada. Não, eu não sei. Eu só acho que o porco combina com coisa doce. Vamos colocar os de porco agora. Dica, esquece o frango. Uma das coisas muito importantes também é o pãozinho, mano. É interessante você saber se tá bom ou se tá ruim. E o pãozinho deles é bem macio, mano. É muito gostoso, sabe? A casca crocante e ele maciozão. Cara, eu não tinha reparado. Tem uma salsicha aqui, mano. Linguiça diferente, talvez. Muito bom. Eu sei que parece muito estranho, mano, que eu janto conversando com uma câmera. Mas as pessoas jantam só no celular, mano. Isso é bizarro. É um bagulho que eu não posso falar muito alto. Porque tem muita gente assim, mano. Tipo, os casais não se olham mais, não se amam mais. Olha a minha gata me olhando nesse momento. Eu fico sempre reparando quando eu na câmera. Ela tá dando uns olhares muito lindos pra mim. Isso é muito fofo. Rapaziada, voltamos com muito filé mignon, mano. Pedi só filé mignon agora, esse pratinho aqui todo. Meu momento de brilhar. Espeto tudo ao mesmo tempo. Agora é o momento de colocar todos os espetinhos. Show de bola. Agora é só esperar seu momento de brilhar. Rapaziada, tô chocado com o nível de música ao vivo desse cara. Ele tá tocando tudo no violino. 300 tipos de música diferentes. Ele tá pro forró. Aí do forró ele vai pro sertanejo. Do sertanejo ele vai pra clássica. Da clássica ele vai pra Titanic. Aí de Titanic ele vai pra tsunami. Bom, o cara é agressivo, cara. É uma parada muito difícil pra esse estabelecimento. Porque ele tem que tá disputando com um barzinho, mano. Que tá tocando uma música um pouco ruim pro ambiente romântico, tá ligado? O maluco tá tocando, sei lá, bagodão. Nada a ver com romântico. Momento tirar todas as carnezinhas, mano. Uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês. Essa batatinha com páprica, mano. Tem um sabor muito especial, muito gourmetizada. Cara, é tão macia que você perde toda hora ali no queijo. Cara, pode ter as 11 opções de molho. O molho mais gostoso é com o queijo da própria casa, mano. Olha como fica gostoso, mano. Matei todas as carnes. Essa era a meta, mano. Comer bastante. Comer uns 30 pedaços de carne. Mais uns 10 de quê? De pão. Acabei com a goiabada. Agora tô furando ali na batata, mano. Tô suando aqui. Coloquei as velas pra ficar uma iluminação boa pra vocês. E comer e vela e fogo do jantar romântico. Sabe como que acontece, né? Aí, rapaziada. Vem uma farofinha sensacional aqui. Pra você pegar a fruta aqui. Pegou a fruta aqui. Molha no doce de leite. Molha na farofinha, mano. Isso aqui é sensacional. Agora os sabores pra vocês. Olha o doce de leite aqui pra você, mano. Ah, que chocolate. Olha aqui, olha que maravilha mexendo, ó. Meu Deus do céu, cara. Que delícia. Primeiros pedaços sempre pra gata. Porque ela tá com a mim. Peraí. Pode comer, amor. Não consegue? Consegue. Consegue? Se não tiver tão quente. Agora o marshmallowzinho pra finalizar. Com leite ninho, mano. Olha o do leite ninho. Vai, gata. Ai. Bom. Queria puxar um pouquinho mais pra trás pra mostrar pra vocês. Quero falar sobre os sabores dos doces. Cara, mistura chocolate com o de leite ninho é sensacional. Porque o chocolate é mais denso. O leite ninho é mais leite condensado, assim. Então ele você passa... Vou até... Vou fazer uma demonstração aqui pra vocês, ó. O leite ninho, você pega, ele é bem líquido, ó. Tá ligado? Aí você passa junto no chocolate. Olha o chocolate, a densidade, ó. O chocolate demora pra descer, mano. Isso aqui é muito gostoso. Um dos nossos primeiros encontros, eu levei lá pra comer pra caraca. Eu vou te falar. É embaçado, uma marcha cheião. Tá ligado? Quando você faz amor, mano, selvagem. Não sei se eles fazem selvagem aí. Guerra, pá, luta. E a comida pra um lado e pro outro. Vira de ponta cabeça. Quadradinho de oito. É algo agressivo, cara. Ficar em pé, pô. É muito trampo. Nesse clima de músicas românticas, vamos aqui pra nossa querida continha. Rodízio de fundir, antepastos. Aqui uma água, schwebs, tudo que você pede. Serviço, um total de 445,67. Serviços 13% já atualizados. Show de bola. Ah, é. Acabei de descobrir que tem um cadeado onde você escreve o seu nome, que é pra você comemorar seu relacionamento. Eu não sei escrever, vai ser um pouco difícil. Meu Deus. Consegue entender? Consegue entender? Dá pra entender que sou eu. Agora aqui um A. É isso, é o que eu consigo fazer legal pra caraca. Aí você vem, abre seu cadeadinho, coloca no mural. Qualquer lugar? Pode colocar em qualquer um? Pode, pode sim. Pode colocar onde não tem nenhum. Isso daqui é pra comemorações de casamento ou relacionamento. Eles oferecem um cadeado pra você colocar aqui. Inspirado na França, cara, onde tem, ó, todos escritos em todas as línguas, te amo e um monte de coisa. E aqui o mural dos cadeados, que é onde eles colocavam nas pontes. Muito legal, mano. Eu estou com a chavinha do meu. Agora eu não sei o que você faz com a chavinha. Você joga fora, né, mano? Porque você nunca mais vai destrancar ali, que é você e sua gata. Tá feliz, amor? Muito bom, amor. Estou muito feliz. Considerações finais desse jantar maravilhoso, desse lugar incrível. Bom, para os quatro fatores muito importantes. Ambiente, preço, serviço e qualidade da comida. Qualidade da comida, mano. Fundi maravilhoso. A primeira vez que eu fui no Hanover foi alguns anos atrás. E a evolução deles de queijo tá muito gostoso, cara. Ele tem um sabor suave de todos os queijos misturados ali, que deixa muito gostoso mesmo. O chocolate delicioso. O fundi de leite ninho, mano. Um sabor muito bom que dá junto com o de doce de leite. Tem uma escala muito deliciosa. O filé mignon estava maravilhoso. Também não tem como ser ruim. É uma carne deliciosa e muito suculenta. Então é uma comida 10 de 10. Serviço, cara. Fomos muito bem atendidos desde a parte do Valet. Até a parte onde a gente senta ali e conversa com o garçom. Ele traz o cardápio, explica todas as coisas. Bebidas, antepastos e toda a iluminação que trouxeram pra gente ali. Vias velhinhas e tudo mais. Um serviço 10 de 10. Temos o ambiente, cara. Um ambiente maravilhoso, cara. Inclusive, eu acho que eles... Eu não sei se eles compraram aquele lugar e reformaram. Ou se eles já pegaram num formato buffet, cara. Porque tem um lustre lindo pra caraca. Aí a porta, até a porta, tipo, tem um formato bem de buffet mesmo. Característico lindo demais. E você entra, você se sente num castelo mesmo. Você se sente num lugar de riqueza chique pra caramba. Ambiente demais. Tem um porém que... Não sei se essa pessoa veio antes ou veio depois. Mas um cara abriu num bar de música ao vivo. Onde toca galopeira. Toca uns bagulhos mais agressivos. De sertanejo, pagodes. Bagulho todo. Onde não convém com aquele clima totalmente romântico. Então o ambiente eu colocaria um 8 de 10, assim. Porque o ambiente do lugar é incrível, tipo, é um 10 de 10. Só que esse fera da mãe que abriu o baile na frente, botou pra quebrar. Preço. Cara, é um restaurante onde você vai deixar uns 150, 200 reais por cabeça. Então seria 3 a 4 cifrões. Foi muito maravilhoso essa noite com vocês. Muito obrigado, Hanover, por essa parceria maravilhosa. Tenha uma boa noite. Gaba, gaba, dá like, dá like. Dê seu like, dê seu like e se inscreva no canal. É isso aí. Mais um vídeo do Gaba.